E aí galera, beleza? Aqui tá falando aqui, vai estrechando mais um vídeo de anime Artifact Simulator pra vocês, tá? Lembrando que eu não sei como é que pronuncia esse jogo, o nome desse jogo, mas é o seguinte, como você gira aí pelo título, a espada da Alice. Mano, calma, tá? Porque eu não peguei a espada da Alice, mas é o seguinte, aconteceu algo aqui agora, eu tava jogando aqui, tava farmando no último boss de Sword Art Online, tá? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, tava aqui boladão com a minha espada do Mihawk, né? Pra quem não viu o vídeo anterior aí, tá ligado que eu peguei? E mano, tá aqui ó, tava farmando aqui no último boss, farmei 2,8 milhões de dinheiro aqui nele, ele dá bastante dinheiro. Mas é o seguinte, Kevin, tá? E cadê a espada da Alice? Tá? Eu acho que aconteceu um bug muito raro comigo, tá? Eu não sei se isso é bug ou não, obviamente é um bug porque eu não consigo usar a espada, tá? Mas eu consigo ver ela, eu vou explicar já já pra vocês, eu juro. E antes de começar, tá? Antes que alguém fale alguma coisa, sei lá, vai que falam, né? Eu não estou usando cheat, hack, etc, essas coisas que usam as espadas que você não tem, tá? E mano, é o seguinte, tá? Eu vou mostrar, eu vou mostrar pra vocês. E vocês podem ver que ela não tá aqui atrás de mim, tá? Mas ela está no meu inventário aqui embaixo, no nomezinho que é escrito Alice. E tá a espada do Mihawk aqui e olha só, eu vou abrir meu damage, tá bom? Eu vou abrir meu damage e a gente vai descer. E vocês podem ver que eu não tenho Alice, inclusive, olha isso galera, eu dei uma bela farmada e, mano, peguei o lendário e a espada mítica. Cara, eu basicamente zerei o jogo, assim, né? Basicamente, tipo, mano, só falta, só falta na verdade, lendária de One Piece, mythical de One Piece, lendário de Bleach e a épica, não, a lendária de Bleach. E a lendária de Demon Slayer, entendeu? E aí eu zero todos os míticos e lendários, eu vou fazer isso depois, mano. E olha aqui, vocês podem ver, ó, eu tô clicando e eu não tenho Alice, mas vocês podem muito bem ver que eu não tenho Alice, tá? Mas, se vocês, ó, eu vou descer aqui e vocês conseguem ver, ó, que tem aqui, ó, o número 2, chamado Alice. Esse, esta é a espada do Mihawk. Ah, e olha isso, galera, eu acho que, é, sim, sim, galera, isto é definitivamente, mano, isso é literalmente um bug, velho. Olha isso daqui, a espada do Mihawk nem sai das minhas costas, mano. Olha isso, eu não sei o que eu fiz pra bugar, tá? Eu literalmente não faço ideia, tá? Olha isso daqui, galera, é, galera, isso é um bug mesmo. Isso, eu, olha, vocês podem ver que a espada me acompanha normalmente e ela ainda, ela tá na minha mão. E, vamos ver se eu consigo usar ela? Não, galera, não tem como usar, ó, eu tô clicando aqui, ó, ó, e ele não dá o ataque, ou seja, eu consegui fazer um bug, aonde travou a animação do boneco completamente com a espada na mão, ou seja, eu tenho duas espadas, basicamente, só que você não conseguiu usar. E eu não entendi porque que a espada dali se, é, dropou no meu inventário. Quando ela dropou, né, bugou, ó, não consigo usar mais a minha espada, ó, eu vou ver aqui, não posso ver se dá dano. Não, é literalmente, olha, só fica, literalmente, completamente travada, tá? Olha isso, mano, eu descobri um bug, eu não sei como que eu fiz isso, tá? Eu juro pra vocês que eu não sei como que eu fiz isso, foi, cara, foi totalmente natural, eu juro pra vocês que foi natural. Aí, Kevin, o que que aconteceu pra você fazer esse bug? Cara, na verdade, eu nem sei como que eu fiz, é o seguinte, eu só vim aqui jogar, né, e aí eu vi um cara farmando aqui, e decidi trollar ele, ou seja, decidi, é, é, eu fui ruim mesmo, queria trollar o cara. O cara tava aí, ficar aqui farmando, e aí eu comecei a encoxar o cara assim, sabe, quando você fica batendo na pessoa assim, e ela vai, ela vai andando assim, ó, saindo do boss? Foi isso que eu fiz com o cara assim, ele foi saindo, e até que ele saiu do boss. Aí, quando eu tava perto desse negocinho amarelo aqui, ó, desse negócio amarelo, não tem nada a ver com o lugar não, tá, galera? Foi literalmente um bug que aconteceu, naturalmente, que eu nem eu vi o que aconteceu pra dar isso, tá? Mas é o seguinte, é, vai tá aqui, ok? Vocês podem ver que vai tá aqui, ó, e aí o que que eu fiz? Eu cheguei assim, fiquei fazendo assim no cara, beleza, e aí tem uma hora que eu fui pra trás, e dei um belo impulso, e dei um pulo na hora. Quando deu um pulo, parece que travou, que a minha espada foi automaticamente na minha mão, assim, é, eu acho que foi automaticamente na minha mão, enquanto a do Mihawk continuava atrás, que é a espada do Mihawk. E aí eu parei, e quando eu vi, eu cliquei em número 2, BOOM! Sim, essa daqui é a espada da Alice, ou seja, a melhor espada especial, a última espada do jogo, da última ilha, Secret, né, como a galera fala aí, tá ligado? E sim, essa é a espada da Alice. Tem até reflexo, cara, que linda essa espada. Então, galera, só pra, ó, não consigo usar, tá, só pra avisar que eu não consigo usar, mas olha aqui, galera, essa é a espada da Alice, tá, de Sword Art Online, o último mundo, tá, é o último mundo, e eu não tenho, esse engraçado eu não tenho, eu fiz um Gumbug Supremo aqui, e vocês podem ver aqui, ó, Alice, tá vendo? Mano, é esse, esse foi o vídeo, cara, meu Deus do céu, velho, eu jogo o jogo e tem alguma coisa, olha isso, cara. Essa espada da Alice tem até reflexo muito lindo, velho, nossa, velho, é muito lindo, velho. E é isso, galera, eu vou reiniciar o jogo aqui, porque eu não consigo mais usar nada, eu buguei o jogo, não sei o que eu fiz, mas é isso. É nóis, valeu e fui!